E agora a gente vai para o nosso quadro de moda, como toda semana, e nós trazemos algo que eu sou assim, apaixonada, eu ainda não conhecia, só pelas redes sociais, que é o projeto Bordados da Caatinga, que nasceu aí da necessidade de gerar renda para as mulheres da Caatinga. Não é demais? Nosso Piauí, é claro, sempre sendo destaque, principalmente na moda. E iniciou nas escolas da Fundação Ruralista, onde as meninas eram ensinadas a bordar, e capacitou mais de mil bordadeiras. Por isso, o município de Dom Inocêncio, que é o destaque, e hoje a gente está recebendo ela, que é a representante desse projeto incrível, que é a Ana Paula Aragão, no nosso quadro, que é o Desfile da Semana. Boa tarde, querida. Seja muito bem-vinda ao Pode Entrar. E que belo trabalho. Na hora que eu cheguei no camarim, elas estavam lá se produzindo e tudo, eu já olhei para a saia dela e digo, meu Deus, que coisa mais linda. Quanta mulher linda e quantas peças lindas, e com a riqueza do bordado, é o nosso Piauí, como eu disse, sempre levando o nome para o mundo, né? É, exatamente. Vamos falar, então, como é que iniciou esse projeto, porque os bordados da Caatinga, a gente tem aí redes sociais que a gente pode acompanhar e tudo, mas a gente quer entender um pouco mais, né? Pois é, boa tarde. Primeiro, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. De mostrar o trabalho das bordadeiras de Dom Inocenso, né? Para que mais pessoas conheçam. O Bordados da Caatinga foi um projeto idealizado pelo Padre Lira, da Fundação Ruralista. Então, ele existe há muitos anos, começou nas escolas, né? Que além das disciplinas curriculares, ele ensinava as meninas também a bordar. Então, as meninas aprendiam a bordar na escola. E depois a Fundação capacitou e qualificou mais de mil mulheres que hoje são bordadeiras em Dom Inocenso. Por isso que lá também é chamado de Terra do Bordado. Terra do Bordado. Porque lá em toda casa tem uma mulher, tem uma menina que sabe bordar. Olha, a gente está vendo algumas imagens, inclusive, né? Olha só. É de desfile que foi um dos momentos de destaque. E também o projeto, ele nasceu desta necessidade de gerar renda para as mulheres da Caatinga. E veio para um desfile também aqui, ao vivo e a cores, com as modelos da agência de UAS Modas. Quero agradecer ao Marcos e ao Marcelo. E eu já vou começar chamando as nossas modelos. A primeira, que é a Laís Militão. O Instagram da Laís, inclusive, vai estar aí de todas as modelos, para quem se interessar também pelo trabalho das meninas. Laís Militão, belíssima, em um vestido tubinho, né? Conta para a gente dessa peça. Bom, esse vestido é todo em gregas, né? E foi desenvolvida essa amostra na comunidade Riacho Seco. Olha. Que é uma comunidade rural de Dom Inocenso. Lindo, que coisa linda. Tem os tons predominantes do verde e do rosa e amarelo, né? Por isso é que também, toda a amostra lá que é criada pela fundação tem um nome, né? Então, às vezes é o nome da localidade, às vezes é o nome da bordadeira que desenvolveu aquela peça. Muito bacana. E esse é do Riacho Seco. Do Riacho Seco. A próxima modelo, que é a Cláudia Fontenelle, vai entrar aí mostrando para a gente mais uma peça incrível. É a mesma versão desse outro vestido, só que mais soltinho, né? Aquele vestido, a cara do conforto. E que todo mundo, eu acho, tem que ter um desse no guarda-roupa, porque só de olhar a gente já sente aí aquele conforto, né? Pois é. E ele é todo em vários... São várias amostras diferentes, né? E foi feito na cidade mesmo de Dom Inocenso. Então, são várias flores de várias amostras diferenciadas. Ai, que tudo. Eu já quero vestir aí os bordados da Caatinga, né? Com esse projeto maravilhoso do meu programa. A próxima semana vamos agendar, Gaete, para eu estar vestindo a semana inteira. Eu tenho certeza que vou estar linda todos os dias com essas peças que têm essa riqueza cultural, têm história, né? Exatamente. E são feitas manualmente, né? Pelas mulheres. A Sulene, ela vem trazendo aquele bordado presente num conjunto, para aquela mulher clássica, né? Para aquela mulher executiva, para todo e qualquer tipo de profissão, mas aquela mulher que tem personalidade. Porque esse bordado é muito rico e você pode estar usando as peças separadamente, faz todo um diferencial também. Eu não vou nem falar mais nada. Olha essa peça que a Sulene está usando, meu Deus. Essa é tudo, né? Amei, amei. Pois é, e essa peça, a amostra dela é modelo Odete, porque foi a Odete, né? A bordadeira, né? Na verdade, ela é irmã do padre. Do Padre Lira. Do Padre Lira, que é o idealizador do projeto, que foi que desenvolveu essa amostra juntamente com as bordadeiras. E aí ele acabou colocando o nome dela na peça, na amostra, né? Que serve para vários tipos de peça, né? Inclusive, temos toalha de mesa com esse mesmo bordado, guardanapos, lavabo. Tudo fazemos com a aplicação daquela amostra. Não, achei assim, incrível. E me conta, essa peça, ela é em linho e algumas que entraram aqui também. Mas pode ser feita em outros tipos de tecido também, né? Sim, tem o cânimo, em etamine, linho, carambeí. E agora a Maria Medeiros vem trazendo para a gente aquele conjunto lindo, clássico e muito romântico. Ele tem até uma pegada retrô, né? Sim, é uma saia bem rodada, né? E também com vários ramos, que foram extraídos também de uma amostra, que foi feita na localidade de Cacimbas. Olha aí, que também fica lá, hein? Em Dornos Nocenses, é uma localidade da zona rural. Olha, bordadeiras, não sei se vocês estão me assistindo aí, mas vocês estão de parabéns. Que coisa linda! E as nossas modelos, agradecer a agência de UOS Models também, desde já. E aqui no desfile a gente tem também a Larissa Teixeira, maravilhosa. Ela é gantérrima e ela vem trazendo aí esse... é um conjunto? Não, é só a saia. Só a saia, né? Só a saia. Gente, é porque a gente vai pedir para aproximar a câmera e você vai ver que a saia da Larissa, ela tem aí um detalhe minucioso do branco, para quem veste azul e branco. E que literalmente no mês de maio, o azul e branco é o azul de Maria, né? E essa é uma ótima opção. Exatamente. Aí é o famoso bordado Assis, da coleção Assis. Que ele pode ser colorido ou branco, como está nessa peça, no azul e o branco ficou muito alinhado. Para quem quiser fazer uma encomenda, algo do tipo, tem que ser com antecedência, mudar a inspiração. Ou dizer, olha, eu vi a Ana Paula com aquela peça linda também, eu quero. Exatamente. Aí tem que ser com antecedência, porque demora. Uma peça dessa passa dois meses para ser bordada, porque é tudo feito manualmente. Muito lindo. E apesar de não ter para a pronta entrega, as pessoas podem se organizar e entrar em contato por qual número e também qual é a rede social? Tem a rede social que é Bordados da Caatinga ou Fundação Ruralista, arroba Bordados da Caatinga ou Fundação Ruralista e o telefone 8185-7667. Tem os contatos aí, né Gaete? Se puder já colocar no vídeo, podem colocar. Pode entrar em contato. E aí não está nem a amostra completa, né? Às vezes a gente retira um ramo, já forma uma roupa diferente, né? Uma outra peça. Então, dependendo do que o cliente quer, nós temos inúmeras opções, né? De modelos que podem ser criados. Ah não, gente, esse rosa está perfeito. Já quero. Meu Deus do céu que está vindo ali. Que tudo. Olha só. Agora a nossa modelo vai entrar novamente, mostrando essa mesma opção, só que no tom. Rosa BB e ainda com as rosas vermelhas. Que coisa linda. Sou suspeita para falar dessa peça, porque ela é demais, viu? Muito linda, né? E aí já é um linho, mais um linho com viscose, né? Então já é mais molinho, né? Tem um caimento mais... É. Então já é um outro pano que também pode ser bordado, né? Gente, eu amei. É difícil escolher a peça mais bonita dessa coleção, tá? Bordado da Caatinga. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Daqui a pouco eu vou mostrar, inclusive, a saia que a Ana Paula está, que é perfeita. E olha o conforto e a beleza desse vestido. Você pode usar assim com um salto, com um tênizinho. Dependendo da ocasião, ele vai com tudo. E a nossa modelo vai entrar novamente, trazendo aí uma opção de conjunto, que a calça é aquela calça envelope, né? É. Ela é muito confortável. E esse tom de nude está super em alta e combina com tudo. Com tudo. Todas as cores que você quiser colocar com outras blusas. E essa calça tem só a bainha aberta, né? Que é um tipo de ponto, né? Que elas fazem também. Pra arrematar as peças de mesa, de toalha de mesa, pra arrematar aquela peça. Então é feita a bainha aberta. E no caso aí foi feita essa calça só com a bainha aberta. Olha aí. E a blusa, que já tem um bordado, que é da coleção Ivandete, que é o nome de uma bordadeira também. Olha só que show. Muito confortável. É linda demais, tá? E é um tom diferenciado. Essa coleção, pra quem quiser entrar em contato, está aí nos vídeos. Mas também tem as redes sociais. Vamos reforçar mais uma vez, né? E se tem algum... Como é que vocês lançam as coleções? É a cada quantos meses? Como é? Não, é dependendo do que o cliente vai pedindo, né? Não existe uma periodicidade em termos de produção específico. Vamos lançar a coleção tal. Não, por enquanto ainda não tem esse bem cronometrado assim, não. Mas de acordo com o que o cliente tiver, de qualquer das nossas amostras, nós podemos fazer qualquer tipo de bordado que ele quiser, em qualquer peça. E pra fechar o desfile, a gente tem aqui essa opção de amarelo com o off. Ela tá com uma blusa pliçada que é bem romântica. E aí a gente vê a riqueza dos detalhes, porque chama atenção pra saia com o bordado no mesmo tom, né? Da blusa. E o bordado branco, né? E destacou esse laranja da saia, né? E também dá com tudo, né? Com blusos que você quiser botar de todo jeito. Olha, a saia é em linho, né? Esse é o linho carambei. Olha aí. Ele é um linho que não amassa tanto, né? É, não é como o linho normal. Normal, porque o linho puro mesmo ele amassa um pouco mais, né? E agora a gente vai aqui com todas as nossas modelos, entrando na passarela. E eu vou te convidar, já agradecendo, né? E deixando mais uma vez o contato no vídeo, pra você levantar e a gente mostrar um pouco da riqueza dessa sua saia. Gente, olha que coisa linda. A saia da Ana Paula. Ó, toda trabalhada também. É num bordado que vai no tom da sua blusa. Fala da sua peça. Exatamente. E essa saia também é da... É vazia, né? É, toda rodada. É feita também por bordadeiras de cacimbas, né? A coleção foi feita nessa localidade da zona rural também do município de Dona Inocência. Linda, linda. Então, quero te agradecer mais uma vez. Obrigada. Um abraço a todas as bordadeiras e parabéns mais uma vez pelo trabalho em Dona Inocência e as bordadeiras de um modo geral. Tô encantada com o desfile. Você vai sair na frente como se fosse a estilista mesmo. E eu vou só bater palmas juntamente com as modelas e vai saindo na fileira igual uma passarela, porque aqui é a passarela do Pode Entrar. Palmas, obrigada. E olha o contato no vídeo. Parabéns também a todas as modelos, né? Que vieram aqui pro nosso programa, que são da agência The Wals Models. Deixamos o arroba de cada uma delas. E pode puxar as suas modelos. Parabéns, um arraso. Tá bom, gente? Vamos deixar o desfile disponível completo no nosso Instagram. Segue lá, PGM Pode Entrar, porque a gente traz tudo pra vocês arrasarem em todo e qualquer tipo de ocasião. Porque a gente pensa em vocês, nossas telespectadoras. Eu amei o desfile de hoje, tá? Parabéns, produção, viu? Parabéns. Obrigado.